Olá, alunos e alunas, espero que todos e todas estejam bem. Recuperando algumas informações que nós tivemos na aula anterior, foi a nossa primeira aula de abertura, por assim dizer, dessa disciplina, nós conversamos um pouco sobre um poeta extremamente importante que foi presidente da República em Angola e aí nós estávamos falando do Agostinho Neto. Hoje nós vamos falar de um outro poeta, o José Luandino de Oliveira, maravilhoso. E vocês vão entender o porquê que eu enfatizei que ele é maravilhoso. Mas antes vamos trazer uma contribuição bastante importante a partir do ponto de vista da gente entender o que é o Pacto da Branquitude para pensarmos o porquê que o poema que nós vamos apresentar hoje ele traz alguns componentes bastante interessantes e importantes para a compreensão de toda essa situação de violência, de negação do continente africano, de não compreensão, de não conhecimento também do que se passa no continente e como que isso nos afeta. Então nós temos uma autora chamada Cida Bento e a Cida Bento era bastante interessante porque ela tem o título de um livro que vai falar sobre o Pacto da Branquitude e nós fizemos um recorte aqui para conversarmos um pouco com a nossa querida Cida Bento. E ela vai dizer o seguinte, é evidente que os brancos não promovem reuniões secretas às cinco da manhã para definir como vão manter seus privilégios e excluir os negros. Mas é como se assim fosse. As formas de exclusão e de manutenção de privilégios nos mais diferentes tipos de instituições são similares e sistematicamente negadas ou silenciadas. Então essa é uma passagem desse compêndio de pensamentos que a autora Cida Bento traz para nós. E aí nesse quesito vale muito a pena a gente já trazer para vocês a leitura do Antônio Jacinto, que é a carta de um contratado, que é um poema dele. Nós vamos fazer aqui uma leitura, não é exatamente uma declamação do poema, mas vamos respeitar a entonação que o Eulírico nos propõe através da pena do poeta. Então vamos lá. Eu queria escrever-te uma carta, amor, uma carta que dissesse deste anseio de te ver, deste receio de te perder, deste mais bem-querer que sinto, deste mal indefinido que me persegue, desta saudade a que vivo todo entregue. Eu queria escrever-te uma carta, amor, uma carta de confidências íntimas, uma carta de lembranças de ti, de ti, dos teus lábios vermelhos, como Takula, dos teus cabelos negros, como Dilua, dos teus olhos doces, como Macong, dos teus seios duros, como Maboke, do teu andar de onça e dos teus carinhos, que maiores não encontrei por aí. Eu queria escrever-te uma carta, amor, que recordasse nossos dias na capopa, nossas noites no capim, que recordasse a sombra que nos caía dos jambos, o luar que se ecoava nas palmeiras sem fim. Que recordasse a loucura da nossa paixão e a amargura da nossa separação. Eu queria escrever-te uma carta, amor, que a não lesses sem suspirar, que a escondesse do papai bombo, que a sonegasses a mamãe quiesa, que a relesses sem frieza do esquecimento, uma carta que em todo quilombo, outra a ela não tivesse merecimento. Eu queria escrever-te uma carta, amor, uma carta que te levasse o vento que passa, uma carta que os cajus e cafeiros, que as hienas e palancas, que os jacarés e bagres pudessem entender, para que se o vento aparecesse no caminho, os bichos e plantas, compadecidos do nosso pungente sofrer, de canto em canto, de lamento em lamento, de farfalhar em farfalhar, te levassem puras e quentes, as palavras ardentes, as palavras magoadas na minha carta, que eu queria escrever-te, amor. Eu queria escrever-te uma carta, mas, ah, meu amor, eu não sei compreender, porque é, porque é, porque é, meu bem, que tu não sabes ler, e eu, oh, desespero, não sei escrever também. O eu lírico faz uma provocação, ele brinca com essa vontade de escrever uma carta, de falar do lugar que ele está, de falar dos seus segredos, da sua amorosidade, do seu sentimento, e no final nós temos uma surpresa, ele não sabe ler. Ela também não sabe ler, e ele também não sabe escrever. E aqui nós temos uma denúncia da violência cometida contra essa população. Então, esse, é muito interessante pensar que esse poeta, além de fazer uma denúncia, ele traz para, dentro do texto literário, pensando aqui na poesia, aquilo que o nosso, talvez o principal interlocutor sobre literatura aqui no Brasil, e eu considero ele um dos grandes nomes, e não só eu, mas assim, a crítica literária pensa assim também, que é o Antônio Cândido. O que o Antônio Cândido nos diz? Que todos os lugares onde houve subjugação de pessoas, todos os espaços, principalmente nas Américas, que nós tivemos o jogo do colonialismo, e também no continente africano, o poeta precisa estar comprometido com as dores do seu povo. Então, o Antônio Jacinto, ele nos traz essa inquietação, ele nos traz essa preocupação em relação à falta de escola. E aí, a falta de escola faz com que a gente volte, no texto, que nós começamos aqui, na apresentação, de pensar o que é o pacto da branquitude, nesse sentido, que a Cida Bento nos colocou. Que é evidente que as pessoas não se reúnem de madrugada para dizer, olha, hoje nós vamos deixar de construir escolas, vamos deixar de contratar professores, porque lá na periferia não há necessidade de educação. Não é isso. Mas é como se assim fosse. É como se esse pacto já tivesse sido criado. Porque nós percebemos o quê? Que a escola aqui no Brasil também ainda é um dever na periferia. Que a escola, a ausência de professores, no início do ano letivo, nós estamos, mais uma vez, nos aproximando do início do ano letivo, em algumas regiões do país, o que nós percebemos? Que começa o período das aulas e ainda assim sempre faltam professores. Então, é um poema universal. É um poema que dialoga com a questão daquilo que ele faz uma denúncia na década de 70 e 80 em Angola, a ausência completa de escolas, mas ele ainda reverbera nos dias de hoje. Depois de nós termos virado um século ainda. Então, é isso. Esse material está disponível para vocês, não só para consulta, mas para a leitura e para conhecer também um pouco mais desse poeta e do fazer literário que nós temos em Angola. Fiquem bem, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.